Uma mulher morreu em um grave acidente entre um carro e um caminhão hoje em Londrina. Foi uma batida de frente na PR-445 na saída da cidade. Segundo testemunhas, o acidente aconteceu depois que a motorista do carro fez uma ultrapassagem em local proibido. O motorista do caminhão disse que tentou desviar, mas não conseguiu. A mulher, infelizmente, morreu na hora.